Música Prestar contas aos cidadãos, acabar com a corrupção e dar transparência às ações do governo. Esse é um desafio que já está sendo cumprido. O Brasil é destaque quando o assunto é democratizar as informações. Hoje qualquer brasileiro pode entrar na internet e saber o que está sendo feito com dinheiro público e acompanhar o trabalho do governo. Sobre esse assunto, eu converso hoje no NBR Entrevista com o secretário executivo da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro. Muito obrigada pela presença. Prazer meu. Como essa lei de acesso à informação vai mudar a comunicação do governo com a população? Veja, a lei, ela parte do princípio de que todo documento que o governo produz, todas as informações que o governo produz, são informações de interesse público e, portanto, podem ser acessadas por todos. A exceção é o sigilo, mas poucas coisas poderão permanecer sob sigilo. O cidadão poderá pedir acesso a qualquer informação e não precisará, para isso, se justificar ou demonstrar o seu interesse. Ou seja, se a informação é pública, é produzida pela administração pública, ela terá que ser divulgada. Existe um plano para a divulgação dessas informações do governo para os cidadãos? Sim, veja, nós trabalhamos ao longo dos últimos meses para que o governo estivesse preparado para entrar em vigor da lei. Ou seja, existem informações que a própria lei já determina que devem ser necessariamente públicas, independente de alguém solicitar. Então, todos os ministérios deverão ter conteúdos mínimos sobre orçamentos, sobre licitações, sobre servidores públicos, sobre planos de governo. Além disso, todos os ministérios também terão um serviço de informações ao cidadão, o que nós chamamos de SIC. Logo no andar térreo dos ministérios, vocês vão encontrar esse serviço com o banner dizendo acesso à informação e o cidadão poderá se dirigir a ele, não só para solicitar informação, mas também para receber esclarecimentos sobre a lei, do que e como ele pode fazer para entrar com o seu pedido. E além disso, também o governo colocou no ar um serviço que se chama ICIC, que é a forma de eu solicitar essas informações por meio da internet. Então, são vários tipos de informação, né? Todo tipo de informação, desde informações pessoais, referentes, por exemplo, a algum serviço público, alguma demanda que o cidadão tem em relação ao governo, até informações mais complexas sobre o orçamento, sobre programas de governo. Então, toda e qualquer informação é preciso que fique bem claro. Ela é pública. Ela pode, sim, por um momento, ficar sob reserva por um período, em função dela ser um risco para a sociedade ou para o cidadão. Eu não posso, por exemplo, não vou revelar o plano, a arquitetura da sala-cofre do Banco Central. Evidentemente que isso não seria razoável. Mas, tirando essas exceções, tudo mais deve estar à luz do dia. Como que essa lei foi construída? Quais são as principais ações? Olha, eu acho que a lei, ela decorre de uma evolução que o Brasil vem fazendo. Ou seja, para mim, é um ponto culminante nesse trabalho que o governo tem feito ao longo desses anos, de dar mais transparência, que começou lá com o Portal da Transparência. Hoje o Portal já disponibiliza uma série de informações, informações sobre o Bolsa Família, sobre transferências para estados e municípios, sobre transferências para ONG, sobre diárias e passagens, sobre os servidores públicos, sobre o seguro defeso. Ou seja, uma série de cadastros e de bases de dados já estão no Portal. E esse trabalho foi evoluindo, porque de um lado é preciso dar transparência, mas de outro lado também é preciso fomentar a participação social, fomentar o controle social, ou seja, que a sociedade esteja fiscalizando e vigilante. Então é preciso trabalhar nas duas pontas. E essa lei é a culminação desse trabalho que foi sendo feito ao longo desses anos. O cidadão não basta só votar, tem que participar, saber do que está sendo feito pelo governo, acompanhar. Não tenha dúvida, tem que participar, se organizar. Hoje em dia no Brasil já existem várias organizações da sociedade civil que se reúnem justamente para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e isso faz parte da nossa cidadania. Não adianta votar e ficar esperando quatro anos para somente, após quatro anos, então ter algum tipo de participação social. Não, é importante acompanhar, exigir do governo, pedir explicações, interferir no processo de tomada de decisão. Como é que vai ser feita a fiscalização dessa lei? Olha, a Controladoria Geral da União, no âmbito do Poder Executivo, é quem tratará mais diretamente da implantação da lei e também dos recursos em relação, por exemplo, à negativa de algum pedido de acesso à informação. Então, nós estaremos vigilantes, nós estamos fazendo treinamento maciço de servidores para que eles saibam como lidar com essas informações e estamos muito otimistas de que vamos realmente implementar a lei da forma mais eficaz possível. As novas tecnologias e principalmente a internet ajudam e muito a melhorar esse canal de comunicação, né? Entre o governo e a população. Eu não tenho dúvida, porque inclusive a experiência de outros países mostra que mais de 95% dos pedidos são feitos por meio da internet e a informação também é prestada por meio da internet. Além disso, as novas tecnologias, elas possibilitam uma dinâmica melhor. É diferente de eu lhe entregar um papel, informações impressas no papel, porque com aquele papel não é possível, por exemplo, fazer cruzamento de dados, trabalhar melhor aquela informação, e eu lhe entregar uma tabela por meio eletrônico, que aí é muito mais fácil para quem estiver fazendo algum tipo de trabalho poder cruzar aquela informação, poder trabalhar, e um dos princípios que a lei orienta é justamente o princípio dos dados abertos, ou seja, que a informação seja livre, que a informação não seja lá uma informação estática, num arquivo que não dá para copiar, não dá para baixar, que o cidadão só pode ver. Não, não é isso. É preciso que o cidadão tenha livre acesso à informação. O cidadão vai poder reclamar, vai poder sugerir. Como é que vai funcionar? Sem dúvida. Nós já temos hoje um sistema de mais de uma centena de ouvidorias no Poder Executivo Federal, e já recebemos uma quantidade muito grande, cerca de 4 milhões de manifestações de crítica, de elogio em relação à administração pública por ano. Também com relação à lei, será possível fazer isso. Ou seja, se houve atraso, a lei determina que são 20 dias para prestar informação, podendo ser progada por mais 10. Houve atraso, não está sendo prestada informação, ele pode recorrer à Controladoria Geral da União. E a participação do cidadão é fundamental para a formação de políticas públicas? Também não tenho dúvida nenhuma. E, de fato, as políticas públicas se dirigem para o cidadão. Então, certamente, ele está muito mais capacitado a dizer se o serviço que está sendo prestado é um serviço de qualidade, se é um serviço eficiente, do que qualquer avaliação que o governo faça. Então, essa dinâmica entre a sociedade e o Estado é que irá resultar em uma administração pública mais eficiente. Com relação à transparência, como é que está a situação do Brasil no cenário mundial? Olha, o Brasil é tido hoje como um dos países mais transparentes do mundo. Não por acaso, o Brasil lidera agora com o Reino Unido a iniciativa de governo aberto no mundo, que é uma iniciativa que congrega os países que têm mais transparência. Isso é visto pela comunidade internacional. Basta dizer que a secretária de Estado, Hillary Clinton, quando esteve aqui, disse que a presidenta Dilma tinha estabelecido um outro patamar de combate à corrupção. Então, no aspecto da prevenção, da transparência, da abertura de dados, nós temos avançado e não temos nada a deixar em relação a qualquer outro país do mundo. Infelizmente, a corrupção ainda existe, né? A população tem como ajudar a reverter esse quadro? Eu não tenho dúvida. Olha, há uns anos atrás, eu me lembro de um caso de uns cidadãos que pediram determinadas informações a uma prefeitura sobre gastos com combustível. E a resposta foi que não era possível dar aquela informação. E, novamente, eu falei, mas por que não é possível? Não é possível porque a lei não autoriza. O que já não era verdade, então. Mas agora, além de não ser verdade, é uma obrigação que o Estado tem de prestar essa informação. E, evidentemente, se as pessoas sabem quais são os gastos, não só com combustível, mas com qualquer outro gasto público, ela pode acompanhar e dizer, olha, isso é razoável. Isso aqui já não é razoável. Eu não estou vendo esse dinheiro que se diz que está sendo gasto, em que é que ele está sendo aplicado. Então, a transparência, sem dúvida, é um remédio muito eficaz no combate à corrupção. E qual o papel dos governos estaduais e dos municípios? Eles têm as mesmas obrigações do governo federal, não só os estados e municípios, como também os outros poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, a mesma determinação, a mesma obrigação de abertura, de transparência, a lei diz que tanto os estados, como o município, como a União, terão as mesmas responsabilidades de prestar acesso à informação. Dar transparência às ações do governo ajuda a diminuir a corrupção? Sim, ajuda a diminuir a corrupção. Tem ajudado já ao longo dos anos. Temos exemplos concretos. Veja que nós tivemos, durante algum tempo, alguns problemas com relação ao uso do cartão corporativo, do cartão de crédito do governo. Desde que isso ficou totalmente transparente, de lá para cá não tivemos mais problema nenhum. Não houve mais nenhum escândalo, não houve mais nenhuma denúncia. E graças a essa transparência que se deu a esses dados. Portanto, eu posso falar que depois de 10 anos trabalhando com esse assunto de corrupção, que a transparência é bastante eficaz, modifica essa realidade. Quais são as metas do governo a longo prazo para que a população possa participar ainda mais? Olha, a meta do governo é que se possa implementar a lei com toda a sua abrangência e com toda a sua eficácia. Ou seja, que realmente as informações que o governo disponibilize sejam as mais amplas possíveis e que tenham uma linguagem fácil, que possa ser compreendido por todos. E quando aquilo ali não for suficiente, que o cidadão venha então e requisite complementação da informação e que ao fazer esse pedido ele também seja atendido dentro dos prazos que a lei prevê, que são prazos relativamente curtos. Então, o objetivo do governo é dar total eficácia à lei. O senhor tocou num assunto muito importante. A linguagem é fácil, é acessível. Não precisa ter conhecimento técnico para entender ou coisa do tipo? A linguagem deve ser a mais acessível possível. Claro que alguns dados são mais complexos do que outros. Depende também muito da pessoa que pede. Agora, hoje em dia, mesmo no portal da transparência, nós já trabalhamos com esse espírito, ou seja, de facilitar a compreensão. Nós não publicamos lá um orçamento, que é muito mais difícil de entender. Nós tentamos publicar as coisas com uma linguagem que seja fácil para o cidadão compreender, entender. Bolsa Família, por exemplo, o nome do programa de Bolsa Família não é Bolsa Família. Tem um nome enorme no programa. Mas como a população compreende como Bolsa Família, então no portal da transparência aparece Bolsa Família, para que ele saiba que aquele dinheiro é o dinheiro gasto com esse programa. Podendo simplificar, né? Podendo simplificar. Não tem porquê, né? Claro. Sobretudo, se tratando de acessar a informação. Ok. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço. Mais informações sobre transparência e controle social, você encontra no endereço www.cgu.gov.br. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV é do Governo Federal.